Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal O que fala aqui é Lombogame e hoje a gente vai completar mais um desafio de Fortnite O boas-vindas a Gotham City O desafio é o seguinte, acende diferentes bat-sinais fora de Gotham Galera, é o seguinte, o primeiro que eu tô mostrando pra vocês, ele fica perto do Vale Catos E bem perto também da Fonte Salgadas, que é aquela colina que tem uma placa Que não é proibido dançar, é essa mesmo que você vai vir E o segundo que eu tô mostrando pra vocês, ele fica lá perto da Vila Vinx E perto da margem do Ex-Borne, que na verdade fica em cima do esconderijo para vilão Abandonado, já teve um desafio relacionado a esse E você vai chegar aqui, vai encontrar seu bate-sinal E o mano já ligou aqui pra indicar que é aqui mesmo E você vai ligar ele, ponto, tá completando esse desafio E... tá mamão né Vai pegar o seu item Galera, o segundo que eu vou mostrar pra vocês, ele fica localizado Perto do Parque Agradável E bem próximo também do Lago do Saque Esse aqui tá bem fácil que você vai encontrar É só vir na... não nessa primeira montanha Mas na segunda montanha, onde tem aquela rampa lá Beleza, não é da cabeça do hambúrguer É a que fica no meio Beleza, tamo junto, falou Espero que o conteúdo te ajudou Se inscreva no canal para ajudar Deixa seu like É nóis e falou Fique com Deus rapaziada Tamo junto Tchau 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 Obrigado.